A cantora Pabllo Vittar voltou a se envolver em polêmica e foi bastante criticado por seu comportamento na coletiva de imprensa do evento LGBT Milk Shark. A cantora, apesar de estar em um local para dar entrevistas e falar sobre o evento que acontecerá em São Paulo, dia 2 de junho, na véspera da Parada Gay Paulista, acabou destratando os jornalistas presentes ao lado de Preta Gil, Vanessa, Gretchen, Gloria Groove, Simone e Lia Clark. Pabllo foi ao evento de lançamento do festival para dar alguns detalhes sobre a festa que será votada para o público LGBT ostentando uma camisa branca e uma bota de cano altíssimo, chegava na altura da virilha, de fundo rosa e estampada com o desenho do rosto de uma mulher loira de olhos verdes. Pabllo foi cercada pela própria assessoria que não permitiu que ninguém se aproximasse. Um verdadeiro show de antipatia.